Música Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Esporte UESB e com tudo que é de melhor no esporte profissional e no esporte amador o programa hoje está muito bom, falaremos sobre a Corisco falaremos também sobre a importância de escolher bem o tênis para uma atividade física e também falaremos sobre Brasileirão Série A e Série B para começo de conversa, vamos falar sobre a Corisco neste final de semana, centenas de atletas entre amadores e profissionais estiveram em mais uma etapa A concentração começou logo cedo foram 400 atletas entre profissionais e amadores que percorreram três distâncias diferentes 2, 5 e 10 quilômetros Edna começou a correr há mais ou menos um ano e meio depois que deixou de frequentar a academia por indicação médica de lá pra cá a corrida tem feito parte da vida dela eu sempre gostei de fazer exercício físico aí depois de uma cirurgia que o médico proibiu de fazer academia aí eu comecei a andar, mas eu não tenho paciência pra andar aí comecei a correr e gostei mas ela não veio sozinha além dos colegas do grupo de corrida que participa Edna trouxe a filha de 12 anos e Maria Clara está acostumada com essa rotina e já até participou de outras corridas Maria Clara, então quer dizer que você também acompanha a sua mãe nas corridas, não é isso? Aham E você gosta? O que mais te atrai nessa prática? É a reunião entre os amigos, a gente ficar conversando, correr, é alegre Já participei de algumas corridas antes e isso é que eu acho que eu posso, né? Correr é o melhor que eu posso Uma das novidades neste ano foi esse chip colocado nos tênis dos atletas O equipamento facilita o cálculo do desempenho de cada corredor Para a organização da corrida, as expectativas foram alcançadas Satisfação total O público está muito satisfeito Nós estamos muito felizes com a quantidade de pessoas que veio prestigiar nosso evento Nós nos surpreendemos também porque a quantidade de pessoas que veio de toda a região, da região norte de Minas A gente tem aqui hoje 400 atletas presentes E em torno de 150 deles são de cidades circo-vizinhas que se forçaram, vieram, se desafiaram nesse domingo Everton é um desses atletas Ele corre há mais de um ano e veio de Brumado especialmente para disputar essa etapa da Corisco Rapaz, eu comecei com um grupo lá em Brumado A galera me chamou para dar uns piques Eu gostei, fui gostando, comecei a pegar o espírito de competição e estou até hoje Foi em Deus fazer o possível aí Jogar duro A competição é forte, mas A etapa outono do Circuito Corisco marca a estreia de uma novidade aqui na Olivia Flores A partir de agora, uma das vias será fechada aos domingos e feriados Para garantir a prática do lazer e de atividades esportivas com mais segurança Por isso, além dos corredores, muitas famílias foram passear na avenida O fechamento da via da direita tem início às 7 horas da manhã E segue até 1 hora da tarde Todo o processo será acompanhado pelo Sintrans Mas voltando à corrida, a próxima etapa já tem data marcada Você que não pôde comparecer desta vez, anota aí Nossa próxima etapa está marcada para o dia 12 de outubro Ela vai culminar aí com o dia das crianças Vai coincidir com o dia das crianças Então vai ser um dia da gente festejar Um dia de convidar as crianças para poder brincar Vamos ter brinquedos Uma estrutura com muita atenção para as crianças também Além de nós adultos presentes e se desafiando Vamos ter uma corrida específica também para crianças Além de vários brinquedos dentro do circuito Aberto ao público, a toda a comunidade que estiver presente Muito bem, bacana Nós mudamos agora um pouquinho de assunto Vamos falar sobre seleção brasileira No último sábado, a nossa seleção empatou Com o Equador pelo placar de 0x0 Lá no estádio Rose Bowl Aquele da conquista do Tetra Não podemos dizer que foi uma partida ruim Pelo menos no primeiro tempo houve toque de bola E chances de fazer gol No segundo tempo, porém, houve aquela queda enorme de produção De qualquer forma, nos dois tempos Faltou agressividade, chutes a gol, perigo E o time não conseguia Elias, Felipe Coutinho, Lucas Foram alguns dos que vacilaram na hora de definir na área O time estava arrumado tecnicamente Isso era evidente, mas o poder ofensivo Era praticamente nulo E algo que realmente me incomoda no Dunga É o fato dele ver que o time não está bem E não fazer alteração Demorou bastante O que chutou a gol tardiamente foi o Lucas Aquele jogador do Paris Saint-Germain Depois teve aquela alteração do Lucas Lima Que deveria ter entrado antes Ele entrou no lugar do Elias Deixando o time um pouquinho mais à frente Só que aí já não adiantava muito O time já estava bem cansado Já não tinha muito o que fazer O Brasil só não saiu mais estrepado da partida Por causa daquele erro grotesco Da arbitragem que anulou o gol legal do Equador Em um lance que teve aquele frango gigante do goleiro Alisson Caso contrário, sairia derrotado em sua estreia da Copa América Centenário E se a gente pensar bem, esplacar de 0 a 0 E até para agradecer O time brasileiro agora precisa vencer o Peru e Haiti Para passar para a próxima fase E evitar a eliminação precoce Que seria mais uma catástrofe para o castigado futebol brasileiro Está tão acostumado a títulos Mas que não consegue se reerguer desde aqueles 7 a 1 Então vamos repassar O próximo jogo do Brasil na Copa América Será disputado na próxima quarta-feira contra o Haiti Já os haitianos não fizeram uma boa estreia no torneio E eles perderam por 1 a 0 para o Peru O Brasil fecha sua campanha na fase classificatória Diante do Peru no domingo, dia 12 Às 9 horas da noite E agora nós vamos de emoção no rádio Fluminense contra o Botafogo Placar de 1 a 1 pelo Campeonato Carioca de 2012 Rádio Tupi, narração de Luiz Penido E o gol de Elkisson Vamos ver E o gol do Botafogo Golaço, 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 golaço Bola trabalhada O fogão deu um rolé Com toques altamente envolvente, minha gente E babou para o Fluminense E caiu a casa Aos 18 minutos, 18 minutos Muito bem, bacana, futebol Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre futebol Então nós vamos para um breve intervalo Tomar uma água, descansar um pouco Daqui a pouco nós estaremos de volta com o Esporte UESB Até lá Tchau 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 Tchau